Pessoal, vim mostrar minha dendobrio agregato ou gema de ovo, olha, linda, né? Olha, a primeira vez que ela floresce tanto assim, com essa abundância de flores, olha, e tem muitos anos que eu tenho ela, e é a segunda vez que ela vai florir. Isso aqui tudo é para abrir flores, ela abriu muitas flores mesmo, primeira vez que ela faz isso comigo. O vaso está cheio, essa aqui praticamente ela está na brita. Eu rego todos os dias, por causa que ela fica aqui perto da alveca, aí eu molho todo dia, também ela fica perto da mambaia, aí eu molho todos os dias. Linda, né? Dendobrio, agregato, nome popular, gema de ovo. Pessoal, se você gostou, deixa um like aí para mim, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!